qual como da catarina e você vai usar o seu botão você vai dedão dedão da direita na faca aí você vai colocar dedão da direita no pulo no lugar da onde vai cair a faca da faca que você tacou aí dedão da direita no meio depois dedão da direita no pulo e outra se prepare para sofrer você vai conhecer os jogadores